Olá, coleguinha, tudo bem? Aqui, temos uma expressão numérica. Temos 9 menos 3 dividido por 1 terço mais 3. E aqui temos as alternativas. Antes de eu resolver, peço para você tentar resolver aí e deixar nos comentários a sua resposta, beleza? Agora, vem comigo. Perceba o seguinte, temos uma subtração aqui e temos uma divisão aqui e uma adição. Pela ordem de resolução das operações, primeiro resolvemos as multiplicações e divisões, depois a adição e subtração. Então, dessa forma, como não temos aqui multiplicação, temos aqui uma divisão. Então, temos que resolver primeiro essa divisão aqui. Isso. Então, vamos repetir esse 9. menos. Resolvendo essa divisão, temos 3 dividido por 1 terço. Isso. Você não pode pegar, cortar esse 3 com esse 3 aqui de baixo, porque aqui temos uma divisão, onde envolve aqui uma fração. Quando temos uma divisão, onde envolve fração, o que você faz? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Isso. Então, fica aqui. 3 repetindo a primeira fração. 3 e multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de 1 terço fica 3 sobre 1. Isso. Inverte os termos dessa fração. Então, fica aqui apenas o 3. 3 sobre 1, 3. Mais esse 3 aqui. Tranquilaço. Agora, perceba que nessa expressão, temos agora uma multiplicação. Isso. Então, primeiro vamos resolver essa multiplicação. Vamos repetir o 9. Menos 3 vezes 3. 9. 9 menos 9 dá 0. E sobra apenas o 3. Então, temos que o valor dessa expressãozinha aqui é igual a 3. Podemos marcar o item B. B de beleza. Compreendido? Tranquilaço, né? Então, é isso aí. Se você compreendeu, deixa aqui o seu like. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.